E aí galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal e hoje trago pra vocês as minhas impressões de Atomic Picnic. É um jogo que está em acesso antecipado na Steam, então desde já eu aviso aqui que não é um review, né? Não seria justo fazer review de um jogo que está em acesso antecipado. E por que, Ruivão? Porque muita coisa ainda pode ser alterada. Aliás, o objetivo de colocar um jogo em acesso antecipado é pra que a desenvolvedora consiga, digamos que, ouvir o feedback dos seus jogadores e eventualmente fazer alguma alteração. Desta forma, melhorando o que já existe. Então esse é o objetivo de fazer um game, né? De colocar um game em acesso antecipado. E um detalhe legal é que esse jogo aqui, feito por um estúdio brasileiro chamado Beat Cake Studio, e é legal, cara, porque tem muitas referências aqui. Você tem uma inspiração em roguelikes, também é um jogo de tiro em terceira pessoa. O jogo é, digamos que, mais focado pra ser um jogo cooperativo do que um modo single player. Falarei sobre isso daqui a pouquinho, mas calma, tá? Você tem o modo single e o modo cooperativo, mas eu explico melhor daqui a pouquinho. E tem alguns elementos também de bullet hell, mas isso vai depender aí da sua habilidade. Bom, logo no começo do jogo, você tem uma espécie de tutorial que te ensina aí as coisas mais básicas do jogo, como correr, atirar, realizar um impulso, saltar, enfim, vai te dando aí as principais explicações. O final desse tutorial vai te levar até um acampamento que serve como se fosse um lobby principal. E nesse lobby você consegue melhorar os seus equipamentos, consegue iniciar na gameplay em si, né? Fazer uma run, por exemplo. Também dá pra você ver o que você precisa desbloquear no jogo. Falarei sobre isso, porque o game te oferece algumas recompensas. No meu ponto de vista, essas recompensas são até que difíceis demais, ou melhor, trabalhosas demais. Mas você terá tudo isso no seu lobby principal. E a gameplay, cara, ela é bastante simples num primeiro momento, mas é difícil também. E por quê? Porque você começa ali com a possibilidade de escolher entre três power-ups, né? E não existe uma regra não, eles são aleatórios. Pode ser um power-up mais passivo, ou então aquele mais ativo, né? Que aumenta o seu dano, por exemplo. Ou então que ajudam você a derrotar inimigos de formas diferentes. Enfim, é um power-up aleatório que você escolhe logo no primeiro momento que você começa uma run. E a run é basicamente a gameplay em si. Bom, feito isso, alguns inimigos já começam a correr atrás de você em um mapa que é razoavelmente grande. E não só, digamos que, horizontal, mas também na vertical. Você tem muitas coisas pra subir, montanhas, enfim. Então leve isso em consideração também. Você ali, jogando sozinho, os inimigos vão aumentando de acordo com o seu nível, né? Quando você vai jogando, vai matando inimigos, vai ganhando XP, ou melhor, vai ganhando experiência. E essa experiência faz com que você aumente o seu nível. E cada um desses níveis, quando você completa ele, você tem a possibilidade de escolher mais uma melhoria. E daquele mesmo jeito, três opções de forma aleatória. Então você pode aí, digamos que, incluir, se curar ou derrotar inimigos, melhorias pra causar mais dano em área, enfim. O jogo lembra bastante um game muito famoso chamado Vampire Survivors. Muita gente deve ter jogado esse game. A ideia do jogo em si é a mesma. Só que aqui, é claro, é um jogo em 3D, né? Você tem ali a visão em terceira pessoa. Muda essa questão, mas o objetivo do jogo em si é praticamente o mesmo. Sobreviva até onde você conseguir. E as missões são complicadas, viu? Especialmente no começo do jogo. Você precisa chegar até o nível 10, por exemplo. Na primeira vez que eu joguei, eu nem consegui chegar no nível 10. Realmente ficou bem apelativo. Depois você vai melhorando o personagem, vai melhorando isso. Mas o jogo oferece outras missões também. Como destruir uma estrutura específica. Eliminar alguns chefes. Também tem, digamos que, ficar um certo tempo em um pré-determinado espaço do mapa. Esses objetivos vão variando. E enquanto isso, os inimigos o tempo todo atrás de você. E como os inimigos vão, digamos que, mudando ao longo da sua jornada. Quanto maior o seu nível, mais difícil fica. Porque tem um grande número de inimigos. E além disso, eles vão ficando mais chatinhos, digamos assim. Porque tem inimigo que voa. Tem inimigo que corre atrás de você o tempo todo. Tem aqueles brutamontes, né? Que é mais difícil para você derrotar. Vai ficando mais complicado. E o jogo funciona naquele, entre aspas, roguelite. Que você pode morrer. Aliás, morrer faz parte da gameplay. Você não vai conseguir ir muito longe logo na primeira gameplay. Dificilmente você vai conseguir fazer isso. Porque o jogo fica realmente muito difícil. Mas, jogando, você vai desbloqueando. Ou melhor, vai pegando essas pedrinhas aí no caminho. E vai desbloqueando melhorias. Você pode aí aumentar o seu nível de HP. Mais munição. Novas armas. Novos mapas. Tudo isso de forma muito lenta. E desde já, eu falo aqui o meu ponto negativo. Eu acho que a progressão no jogo é muito, mas muito lenta. Eu entendo que esse tipo de jogo, você precisa ter algo para desbloquear para te manter jogando. É óbvio. É um roguelike. Então, assim. Você precisa jogar, jogar, jogar para ir desbloqueando. E, entre aspas, deixando o jogo mais fácil para você. Só que é muito lento para você desbloquear algumas coisas que, na minha visão, são essenciais. Por exemplo, desbloquear um mapa leva um tempo razoável. Eu acho que seria legal se fosse difícil para desbloquear uma arma muito potente. Mas, desbloquear mapa, digamos que relativamente fácil, faz com que você fique mais preso ao jogo. Então, poderia ser um pouco mais simples desbloquear coisas simples. Entendeu? Aqueles itens mais potentes, digamos que overpowers. Aí, tudo bem, eu entendo ser difícil, ou então ser trabalhoso. Não é nem que seja difícil, é trabalhoso. Mas, um mapa, uma arminha que a diferença não é tão grande para a arma principal, eu acho que poderia ser um pouco mais fácil. Isso te dá mais vontade ainda de experimentar novas possibilidades de jogo e, consequentemente, de jogar um pouco mais. Então, é a minha única crítica com sinceridade. Mas, repito aqui, o vídeo não é uma análise. O jogo está em acesso antecipado, então é só uma impressão mesmo. Contudo, a gameplay é muito legal. Se liga. E um detalhe que me chamou bastante a atenção e que é curioso para nós, brasileiros, é que a trilha sonora do jogo é meio que um sambinha, especialmente no seu lobby, né? Naquele lobby principal que eu comentei com vocês. É um sambinha, uma bossa nova. Eu, sinceramente, não entendo muito bem de samba, não. Mas, é bem legal e é claro que você vai lembrar de Brasil. É impressionante. Esse é muito bacana. Eu, sinceramente, gostei dessa trilha sonora. E eu aqui nem sou fã de samba, tá? Mas achei bem legal. Você vai desbloqueando também novos personagens. Mas aquele esquema que eu acabei de falar para vocês. É tudo muito lento, tá? Então, tem que ter um pouquinho mais de paciência. Ou, se você for muito bom, é claro que esse tempo será um pouco mais curto para você. No meu caso, não foi. Eu tive um pouco de dificuldade para conseguir desbloquear novas armas, novas granadas também. Enfim, melhorar um pouco mais o meu personagem. Depois que você vai melhorando o personagem, vai ficando um pouco mais fácil. Você consegue aumentar o seu HP, consegue pegar armas melhores, munições aí, digamos que um pouco mais potentes. Vai facilitando para você. Mas, no primeiro momento, chega até a castigar o jogo. Bom, e dependendo aí do avanço no jogo, você pode ter algumas dificuldades. Porque ele pode ter aí alguns elementos de bullet hell, que é bala para tudo quanto é canto. Pois é. Mas aí demora um pouquinho, tá? Normalmente, você começa de boa, com poucos inimigos. Depois, cara, quando você já concluiu uns dois ou três objetivos, aí realmente o bicho pega em alguns momentos. Se você ficar parado, você vai ter aquela sensação de bullet hell. Por isso, eu recomendo vocês correrem o tempo todo. Outra dica é não abra mão dessas pedrinhas que vocês encontram ao longo do mapa. Estore elas, pegue essas pedrinhas, porque é exatamente com essas pedrinhas que você pode fazer aí as melhorias no personagem. E de quebra, em alguns casos também, desbloquear alguns conteúdos. Então, não abra mão disso. Faça uma limpa no mapa em relação a essas pedrinhas. Depois, se preocupe com os inimigos, porque certamente eles estarão correndo atrás de você, tá? Mas, se preocupe com isso, porque é muito importante. Mais um detalhe é que, como o jogo não te dá, digamos que, cartas certas, né? Cartas marcadas. É tudo meio aleatório. Não dá para você jogar sempre com a mesma build. Ou você vai ter que ter uma sorte muito grande de receber os power-ups, né? Os mesmos power-ups de sempre. No meu caso, eu não consegui nenhuma vez. Então, cada uma das minhas jogatinas, elas eram diferentes. Porque, uma hora, era um personagem mais focado ali na parte passiva. Outra hora, era um personagem com mais possibilidades de ataque. Enfim, cada gameplay, cada jogatina será diferente. Você tem aí uma arma principal, uma secundária. E consegue também dar um impulso. Dependendo da sua sorte, esse impulso pode causar dano no inimigo também. O que pode ser decisivo para você sobreviver às hordas e hordas de inimigos. Mas, e aí, rapaziada? O que vocês acham desse estilo de jogo? O game está em acesso antecipado. Se vocês tiverem aí uma sugestão, por exemplo, deixe nos comentários. O que você gostaria de ver num jogo como esse? O que você, de repente, assistindo o vídeo no canal, sentiu falta nesse estilo de jogo? Deixe nos comentários. Porque o jogo ainda está em acesso antecipado. De repente, algum desenvolvedor do jogo, assiste o vídeo, lê os comentários. E, por que não, acata essa sua sugestão. Então, deixe nos comentários o vídeo. Eu acho que vai ser bastante interessante. Para mim, eu acho que a progressão é um pouquinho lenta demais. Especialmente para o que, digamos que, recompensa mais simples. Como um mapa, ou então armas que não tem um dano muito grande, poderia ser um pouco mais simples. Isso dá a possibilidade de você jogar para testar o mapa, para testar a nova arma, entendeu? Então, assim, armas muito potentes, eu entendo a progressão lenta. Mas, algumas armas, ou power-ups, que são mais simples, que não vão deixar o seu personagem overpower, por exemplo. Elas poderiam ser mais simples para desbloquear. De resto, cara, eu achei muito bacana. Ah, e também tem um detalhe. Você pode jogar o game sozinho, como eu falei para vocês, ou então em modo co-op com seus amigos. Mas, como não tem uma sala para encontrar novos amigos, fica um pouquinho complicado. Imagina que na versão final tenha essa possibilidade, tá? De toda forma, a própria desenvolvedora disponibiliza o Discord dela, e lá você certamente vai encontrar pessoas para jogar com você. Então, fica a dica caso você compre o jogo e queira jogar no modo cooperativo. Na minha visão, inclusive, o jogo é muito mais para você jogar no modo cooperativo, mesmo com um maior número de inimigos, do que o modo sozinho. Jogar sozinho é bem mais difícil, tá? Até porque, quando você está em modo co-op, se um morre, você consegue reanimar esse seu colega. Jogando sozinho, morreu, já era, começa tudo de novo. Então, no co-op, eu acho que o jogo brilha mais. No modo sozinho, né? No single player, fica bem mais complicado. Mas, enfim, essas foram as minhas impressões desse novo jogo brasileiro que está em acesso antecipado na Steam. E é claro que mais informações vocês encontram na descrição do vídeo, certo? Então é isso, por hoje é só. Quem sabe aí alguém like ainda uma inscrição de vocês. Um grande abraço a todos, muito obrigado por tudo e até o próximo vídeo. Um grande abraço a todos, muito obrigado por assistir. Um grande abraço a todos, muito obrigado por assistir. Um grande abraço a todos, muito obrigado por assistir.